Eu quero fazer muito, eu quero fazer muito, eu quero fazer muito. E aí Agora é um pretoê É um dos dois, pode ser uma flores No place to go Não, 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 não Não, 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 não Isso é muita merda Isso é ruim Isso é ruim É meu! É meu! É meu! Vai direita! Isso! Vamos lá! É meu! É! É meu! É meu! É meu! É meu! É meu! É meu! A CIDADE NO BRASIL